Atos capítulo 26, 2, Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo que os judeus me acusam. 3. Especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. 4. Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. 5. Eles sempre souberam, e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui um membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. 6. E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. 7. Todas as tribos do nosso povo, que adoram a Deus dia e noite, também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. 8. Por que que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? 9. E Paulo disse ainda. Eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. 10. E foi o que fiz em Jerusalém. 11. E durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. 11. Tinha tanto hádio deles, que até fui a outras cidades para persegui-los. 12. Paulo conta a sua conversão. 12. Paulo continuou. Foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. 13. Mas aconteceu, ó Rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. 14. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico, 15. Saulo, 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 por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. 15. Então eu perguntei, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. 16. Mas levante-se e fique de pé. Eu aparecia você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. 17. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. 18. Você vai abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. 18. Deuteronômio capítulo 31 Josué fica no lugar de Moisés. 1. Moisés continuou dizendo ao povo de Israel. 2. Já estou com cento e vinte anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o Rio Jordão. 3. O Senhor, nosso Deus, irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem, e vocês tomarão posse da terra. 4. E, conforme o Senhor ordenou, Josué os comandará. 5. O Deus destruirá aqueles povos, como destruiu Seom e Ome, os reis dos Amorreus, e a terra deles. 5. O Deus entregará esses povos nas suas mãos, e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhes dei. 6. Sejam fortes e corajosos. 7. Não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. 7. Ele não os deixará, nem abandonará. 7. Depois Moisés chamou Josué, na presença de todo o povo, lhe disse. 7. Seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. 8. O Senhor Deus irá na sua frente. 8. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. 9. Não se assuste, nem tenha medo. Leitura da lei. 9. Moisés escreveu esta lei. 10. E a entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança de Deus, o Senhor. 10. Moisés lhes deu a seguinte ordem. 11. De sete em sete anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam esta lei durante a festa das barracas. 11. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Senhor Deus no lugar que ele tiver escolhido. 11. Ali, na presença do povo, leiam a lei em voz alta. 12. Reunam todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor, nosso Deus, e obedeçam fielmente a tudo o que a lei manda. 13. Assim os seus descendentes, que ainda não conhecerem a lei de Deus, também ouvirão a leitura e aprenderão a temer o Senhor, nosso Deus, 14. Durante todo o tempo em que viverem na terra que fica do outro lado do rio Jordão e que vai ser do povo de Israel. 14. As últimas ordens dadas a Moisés e a Josué. 14. O Senhor Deus disse a Moisés, está chegando o dia da sua morte. 15. Chame Josué, e vocês dois vão até a tenda sagrada. 16. Ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram, 15 e ali na tenda sagrada o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem, que estava parada perto da entrada da tenda. 16. E o Senhor disse a Moisés, você vai morrer logo, e então este povo se tornará infiel, indo atrás dos deuses da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão e assim quebrarão a aliança que fiz com eles. 17. Quando isso acontecer, eu ficarei irado com eles e os abandonarei, e, por não terem a minha ajuda, eles serão destruídos. Virão tantos desastres e tantas dificuldades, que eles dirão, nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. 18. Naquele dia eu certamente os abandonarei, pois fizeram muitas maldades e adoraram outros deuses. 19. Agora escreva esta canção e ensine aos israelitas. 20. Mande que eles a aprendam de cor, pois ela será minha testemunha contra eles. 20. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa e rica que judei dar aos antepassados deles. 20. Ali eles terão tudo o que precisarem e ficarão ricos. 21. Então vão me abandonar e adorar outros deuses, quebrando assim a aliança que fiz com eles. 21. Por isso serão castigados com desgraças e dificuldades, e esta canção será minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-la. 22. Eu sei muito bem o que este povo está pensando, mesmo antes de levá-los para a terra que judei dar a eles. 23. Eu sei muito bem o que estão planejando fazer lá. 22. Naquele mesmo dia Moisés escreveu a canção e a ensinou ao povo de Israel. 23. O Senhor falou com Josué, filho de Mum, e lhe disse. 24. Seja forte e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você. 24. O Livro da Lei de Deus. 24. Moisés escreveu com cuidado no livro todas as palavras da Lei de Deus. 25. E depois o entregou aos levitas encarregados de levar a Arca da Aliança de Deus, o Senhor. 26. Moisés lhes disse. 26. Ponham este livro da Lei de Deus ao lado da Arca da Aliança do Senhor, nosso Deus, para que fique ali como testemunha contra o povo. 27. Eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltaram contra o Senhor Deus, enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois que eu morrer. 28. Reunão aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as outras autoridades para que eu lhes diga todas essas coisas. 28. Chamarei o céu e a terra como testemunhas contra eles. 29. Pois sei que depois da minha morte eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. 29. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. 30. A canção de Moisés, 30 e em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés recitou em voz alta, do começo ao fim, esta canção. Deuteronômio capítulo 32. 1. Escutem, ó céu e terra, e deem atenção às minhas palavras. 2. Que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra. Que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre as plantas. 3. Eu louvarei o nome do Senhor. Anunciem a grandeza do nosso Deus. 4. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto, e julga com justiça e honestidade. 5. Mas o seu povo se entregou ao pecado, e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má. 6. Povos sem juízo e sem sabedoria, é assim que tratam o Senhor Deus. 7. Ele é o seu Pai, que os criou. Foi ele quem fundou e firmou a nação de vocês. 7. Lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhes contem o que se passou. 8. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma o seu próprio Deus. 9. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. 10. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. 10. Chegou perto, cuidou deles, e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. 11. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, 12. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. 12. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. 13. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas, e eles se alimentaram das plantações dos campos. 14. Deu-lhes mel de abelhas nos rochedos e fez com que as oliveiras produzissem um terreno cheio de pedras. 15. Quatorze alimentou-os com leite de vaca e de cabra. 15. Deu-lhes a carne dos melhores carneirinhos, carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. 15. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. 16. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu Protetor e Salvador. 16. Com os seus deuses falsos eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. 17. Ofereceram sacrifícios aos demônios, a deuses falsos que não haviam adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. 18. Esqueceram o seu Protetor, desprezaram o seu Pai e Criador. 19. O Senhor Deus viu isso, ficou irado e rejeitou os seus filhos e filhas. 20. Ele disse, eu os abandonarei, e então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. 21. Com as suas imagens provocaram a minha ira, e fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. 20. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo, que não é nação, e, com gente sem juízo, eu provocarei a ira deles. 22. A minha ira se acenderá como fogo, e acabará com tudo o que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos, e incendiará as bases das montanhas. 23. Farei cair sobre eles desgraças sem fim, e os ferirei com muitos sofrimentos. 24. Afone os matará, febres e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los, e cobras venenosas para picá-los. 25. Fora de casa morrerão na guerra, e dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. 26. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro, e todos os esqueceriam. 27. Porém, eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que haviam derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, quem os destruiu. 28. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. 29. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados, saberiam qual a razão do seu castigo. 30. Por que foi que mil deles fugiram de um só inimigo, e dez mil foram perseguidos por dois? Foi porque o seu protetor os abandonou, o Senhor Deus os vendeu aos inimigos. 31. Os deuses dos nossos inimigos, não são tão poderosos como o nosso Deus, os próprios inimigos dizem isso. 32. Eles são tão maus, como a gente de Sodoma e Gomorra, são como parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas. 33. São como o vinho feito de veneno de cobra, do veneno mortal das serpentes. 34. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. 35. Deus se vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão, o dia da desgraça deles está chegando depressa. 36. O Senhor Deus terá a pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. 37. Então, ele perguntará ao seu povo, onde estão os seus deuses? Onde está o protetor em quem vocês confiavam? 38. Vocês lhes ofereciam sacrifícios, e lhes davam animais e vinho. Pois que agora eles os ajudem, que eles venham socorrê-los. 39. Saibam todos que eu, somente eu, sou Deus, não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo. 40. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. 41. Afiarei a minha espada brilhante, e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. 42. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue, e a minha espada matará os meus inimigos. 43. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim, até os prisioneiros serão mortos. 43. Que todas as nações louvem o povo de Deus. 44. Deus se vingará dos que mataram os seus servos. 44. Ele se vingará dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. 44. Moisés e Josué, filho de Mun, recitaram essa canção inteira na presença do povo. 45. As últimas ordens de Moisés. 45. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus. 46. E então disse. Pensem bem em tudo que lhes ensinei hoje, e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo que está escrito nesta lei de Deus. 47. Não pensem que esta lei não vale nada. Pelo contrário, é ela que lhes dará vida. 48. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir, no outro lado do rio Jordão. 48. Naquele mesmo dia o Senhor Deus disse a Moisés. 49. Vá até a Serra de Abarim, aqui na terra de Moab, e suba ao Monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. 50. Você vai morrer ali no monte, como Arão, o seu irmão, morreu no Monte Or. 51. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel. Quando estavam perto das fontes de Meribah, não longe da cidade de Cades, no deserto de Zim, vocês dois me desrespeitaram. 52. Por isso você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela.